Olhei sua foto Foi só o que restou Sozinho e perdido Será que a gente pode conversar numa boa? Não. Nem numa boa e nem numa péssima. Não quero que você sofra por minha causa, anamadinha. Quem disse que eu tô sofrendo? Tô ótima. Eu não tô sofrendo nem por você e nem por ninguém, tá? Ai, diz logo, o que você quer, hein? Que que é isso aqui? Eu não acredito! Aqueles idiotas, eles não podiam ter feito isso comigo. Ué, por quê? Não é verdade o que você escreveu aqui? É claro que é. Ninguém nunca vai te amar como eu te amo, né? Nunca. Cicília! Que surpresa boa! Ih, Cicília não aguentou de saudade, já veio visitar a gente. Eu não aguento ficar muito tempo longe de vocês. Mas eu também vim trazer umas coisas que você esqueceu. Hum, obrigada. É. Comporte-se, Diego. Ih, mãe, vai começar, é? E aí? Já arrumou um emprego? É, pois é. Eu, na verdade, eu, eu aceitei trabalhar pro Osvaldo. Traidora! Não dá, eu acho que eu vou fechar sua boca com um esparadrapo, sabia? Cicília precisa trabalhar, Ruda. É, mas não é só por isso não, viu, Juliana, que eu também pensei que ficando lá, eu poderia descobrir alguma coisa que ajudasse a vocês a recuperar tudo que o Osvaldo roubou. Viu, Ruda? A Cicília é uma espécie de espiã. Ah, legal! É... É, bacaninha, né, o apartamento? Precisa, assim, dar um jeitinho, né, uma geral? Eu já sei quem chamar pra ajudar a gente. Só queria te ver feliz, Normandinho. Só tenho um jeito pra isso. Esquece a Marina, Alexa. Fica comigo. Não dá. Eu sou apaixonado por ela, você sabe? Mas ela gosta do Luciano, todo mundo sabe disso! Ela já esqueceu o Luciano. Ah, é? Você tem certeza disso? Então... Dá uma olhadinha na bolsa dela. O que que tem na bolsa dela? Vai lá com seus próprios olhos. Que cara é essa, Kátia? Minha filha tá lá, deprimida. Continua cada dia pior. Eu tenho reparado. E você não vai fazer nada, Mauro? Vou. Eu vou fazer sim. Eu vou falar com o Alex que ele agiu certo. Muito melhor ele ter terminado esse namoro agora, do que ter levado adiante um relacionamento que não tinha como dar certo, Kátia. Como é que é, Mauro? Kátia, por favor, tenta não se envolver tanto, tá? Como assim não se envolver? Olha, vocês homens, viu? Vocês são uns insensíveis! Oh, raça ordenada! E vocês, mulheres, são todas doidas! Oi? Tudo bem? Uhum. Por quê? Sei lá. Tá estranho? Pressão sua. Vamos pra aula? Vamos. Só vou dar um pulinho no banheiro. Deixa que eu segure sua bolsa. Obrigada. E aí? Estão gostando do nosso primeiro café da manhã juntos? Parece até comercial de margarina, né? Todo mundo rindo à toa. O que você quer, meu amor? Nada. Só quero ver se a empregada tá atenta. O que é isso? Mudaram a campainha? Não. É assim que a gente vai chamar você agora, ó. É a campainha ou tem mais alguém chamando a empregada? Deixa de abuso, Cecília. Vai atender a porta, vai? Essa empregada tá afogada, né? Todo bem. Essa empregada foi boa? É, foi boa. Você gostou? Olha! Susana, que surpresa! O que você veio fazer aqui, meu bem? Chorar, mingar, com certeza. Oswaldo, a gente precisa conversar. Tá bom. Fala. Ações. Tô indo pra escola, então. Tchau, tchau. É, e eu vou passear no meu belo e grande jardim. Bom, agora que você acabou com o meu café da manhã, desembucha. Eu vim falar sobre a pensão. Ah, você tá morando numa pensão? Que bom. Melhor que ir debaixo da ponte, né? Eu tô falando da pensão da Letícia. Eu não vou pagar a pensão pra aquela pirralha coisa nenhuma. Ah, vai sim. Ela é sua filha. Ela tem direito. Ela não é minha filha. O exame de DNA era falso. Tô vendo ela na frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.